Momento Jurássico. Oferecimento Guaraná Mineiro. Sabor Único. Não vai passar, não? Peraí, peraí. É mais fácil fazer som acústico? Não, muito mais difícil. Mas é mais valorizado? Não, é mais delicado, né? Mais precioso, mas é mais difícil. Porque é mais fácil pisar, botar no 10, 11 e... O contato é maior com o público. É mais fácil, porque você conta com mais volume de som. Fala mais alto. Aqui não, aqui tem que ser delicado. O que se faz na hora que está passando um som? Faz aí. Você fica assustando o som, por exemplo, para não ter microfonia, não sair aqueles barulhos infernais quando você está assistindo um show que acontece de vez em quando. Mas tem banda que faz parte da microfonia. Não, quando é a guitarra, quando é intencional, sim. Quando está assim, a revelia não é bom. Aí atrapalha o show para quem faz e para quem ouve. Geralmente são nos últimos segundos que você acerta ou não? Nada a ver. Não, por isso que a gente está aqui logo de tarde, né? Você vê como a gente trabalha duro. Você vê que é assim, você vem aqui, é maravilhoso? Não. É mais fácil acertar o som sozinho ou com alguém atrapalhando? Com alguém atrapalhando é um pouco mais difícil, mas não dá outro, é um prazer. O que o Paul Mickels vai tocar hoje aqui no London? Ah, vou tocar muita coisa diferente, assim, eu aproveito para tocar músicas minhas, músicas inéditas que eu fiz, que ninguém conhece, vou experimentar para ver o que as pessoas acham, músicas de outros autores, por exemplo, eu estava cantando a música do Chico Buarque aqui, misturando com a música do Chico Sainz, com coisas diferentes, toco com o Cazuza, toco com o Renato Russo, faço uma salada, faço o que eu quero. Por aí dá para perceber. Aqui quem manda sou eu, é uma loucura. Por aí dá para perceber quem são seus ídolos, é por aí? Com certeza. Vamos acertar aqui, nós vamos ajudar, nós vamos ajudar. Tem muito uma sequência ou vai do que a galera pede, o pessoal pede? Não, tem uma sequência razoável, aí precisa seguir mais ou menos o mundo. Mas aí, na hora perverte tudo, eu esqueço metade, volto, vou para frente, para trás. Dependendo do clima que está, eu desisto de fazer uma música, faço outra, invento uma outra coisa. E a paixão maior é pelo Titãs ou é a carreira só? Ah, Titãs, óbvio, né? Isso aqui é um grande barato, é uma fugidinha, assim, é um momento de infidelidade. Aí a gente faz, eu solto, quando eu ver que você está mandando, eu solto um final. Confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Uma coisa dessas. Foi animal. Bássaro, Bássaro. Um recorde de C, é tocar quantos instrumentos ao mesmo tempo? Ah, esse aqui, né? Dois, ao mesmo tempo ainda cantar. Ainda dá para bater o pé e com o olho dá para fazer assim, tipo Dorival Caim, viu? O famoso, o que é, manage a trial. O cantor e dois instrumentos, ok? É isso, vai ser bem. Ah, a música que você sempre toca, não tem como não tocar, qual que é? Ah, a bacinha aqui agora, para eu pegar, tem aquela. Você apareceu do nada. Também tem aquela. Bichos. Vai daí até ali. Essa é a minha preferida, Bichos, Bichos. Eu perguntei, eu perguntei se a música mais animal do Titãs era Bichos Escudos, né? E me disseram que era homem primata. Você acha também? É, pode ser, porque aí é o próprio Homo Sapiens, né? Mas, me fala, onde é que vai parar, na sua opinião? O animal que mais destrói, né? O mais perverso da face da terra, depois dos dinossauros rodo extintos, é o homem, né? Essa praga que infesta. Onde é que vai parar o rock and roll? A música, o rock que vocês defendem? O rock não para, né? É aquela pedra que rola, é o seixo. Já dizia o Raul Seixas, né? São as pedras rolantes, então não para. Tá sempre rolando. Dá pra ajustar aí com o Sonífera Ilha? Não é fácil. Sonífera Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Por que Titãs? De onde veio isso, Titãs? A Titãs veio de uma ideia que a gente tinha de montar, de fazer um grupo de galãs, né? De televisão e tal. Então, a gente era uns Titãs de alguma coisa e tal. Porque a gente pensou, pô, os Titãs, tinha uma enciclopédia, inclusive, que eram os Titãs da literatura, os Titãs da ciência, os Titãs da, sei lá, e eram os Titãs do Iê-Iê, que não era o Iê-Iê, mas era o Iê-Iê, que era uma coisa mais tribal, entendeu? E depois o Iê-Iê, como já não era o Iê-Iê-Iê, aí o Iê-Iê caiu, caiu o último Iê, não tem mais Iê nenhum, ficou só Titãs. Olha, eu deixo aqui meu abraço e até o próximo encontro, espero que vocês compareçam, ok? É um prazer estar aqui com esse animal e fazer parte dessa jaulinha, essa telinha aqui, onde que vocês estão assistindo. Um abraço forte.